O assessor jurídico da PPM há dois meses começou a receber as denúncias. Uma quadrilha pede a suposta quitação de dívidas para prefeituras ou alega que foram liberados recursos. De acordo com a PPM, membros da quadrilha interestadual ligam para prefeitos, principalmente os novatos. Alegam que fazem parte de instituições e que possuem documentação sobre processos judiciais, cobranças que não teriam sido pagas em administrações passadas. Os prefeitos são pressionados a pagarem a dívida, oferecerem uma contrapartida. A quadrilha alega que se o depósito não for feito, a prefeitura pode ter as contas bloqueadas. Eles telefonam para os prefeitos municipais e enviam online algumas pseudo decisões de alguns tribunais e se fazendo passar para o oficial de justiça e dizem, olha, existe aqui um bloqueio nas tuas contas e você tem até tal hora para fazer esse depósito sob pena de ser bloqueado a tua conta. E faz uma pressão enorme, como eles telefonam meio dia para que os prefeitos até 1h30 realizem esses pagamentos. O golpe agora vai ser investigado pela polícia civil. Representantes da PPM se reuniram com o delegado-geral James Guerra. Algumas ligações já foram monitoradas. A gente vai ouvir as colocações da PPM e vai fazer gestão também junto a outros estados para que a gente possa estar identificando quem são essas quadrilhas que estão na tentativa de aplicar esses golpes aqui no Piauí. Pode ser uma quadrilha interestadual, inclusive. Com certeza é, porque são telefonemas de fora do estado, né? São Paulo, Brasília, Recife. Então, é certo que é uma quadrilha de fora do estado.